Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam tudo bem também, gente. Gente, eu tô aqui com o Paulinho. Dá um bom dia, amor. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Gente, eu tô... Hoje eu tive... Se sair de manhã correndo, então não deu tempo nem de filmar. Eu vim aqui no dentista, gente. Aqui no dentista, aqui, pra arrumar meu siso, que tá quebrado. Aí, tá. Fui ali, ela pegou e... Ela disse que não tira siso. E que só colocou uns algodão com remédio. Aí ela disse que daqui 10 dias eu volto aqui nela. E que esse remédio que ela colocou aqui dentro do meu dente aqui, pra... Porque eu tô com o nervo do dente exposto. Uma coisa assim que ela falou. Eu tenho que ficar 10 dias com isso aqui. Aí depois eu venho aqui nela. Aí ela vê se me encaminha pra tirar, porque aqui não tiram. Só lá em Bagé. Me encaminha pra Bagé pra me tirar o dente. Ou ela vai tapar o dente. Eu não sei o que que significa tapar o dente. Biturar, etc. Colocar aquelas massas, aquelas... Aí... Ela disse que ia doer. Depois para. Mas passa a dor, mas... Tá doendo, gente. É, é. Isso aqui tá doendo. Porque já doía com qualquer coisa que ia entrar pra dentro do dente. Imagina agora, ela enfiou uns algodão. Forçou assim. Uns algodão aqui dentro do dente. Então... Tá doendo. Mas... Creio que vai passar. Em nome de Jesus. E daqui 10 dias, eu volto aí nela pra ver o resultado. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Vocês tenham um bom dia. Se gostaram, curta. Se inscrevam no meu canal, você que não é inscrito. E é isso, né, gente. Vida que segue, né. Tô indo pra casa agora, gente. O Paulinho tá me levando pra casa. Eu nem tomei café, não fiz nada. Já vou tomar café. Vou ver se eu tomo café com dor e tudo, né, gente. Porque eu não posso ficar sem nada no estômago. E é isso. Gente, agora é mais tarde. Já almoçamos, né. E agora eu tava olhando ali, ó. Passei por aqui. E já vi. As galinhas. Tava olhando as galinhas. As botaram. As três botaram, gente. As três botaram no mesmo dia. Vai ali, ó. As três botaram, ó. Que benção. Que bom. Muito obrigada, tá. Muito obrigada, tá, meninas. Muito obrigada. Eu tenho que colocar comida ali, ó. Já comeram tudo. Ontem eu enchi e hoje já tá ali, ó. Como comem, né. Eu tenho que encher ali. Já dei pasto pra elas. Porque elas derrubaram um monte de linho. Eu vou pegar esses ovos aqui. Ui. Fica ruim de tirar aqui. Ai, não alcanço. Ai, caiu os ovos. Ai, ai, ai. Ai, não, não, não. Caiu, ó. Caiu do meu colo, gente. Olha aí. E elas tão querendo comer. Acredita? Caiu. E elas tão querendo comer. Ai. Vou guardar lá. Botar fora o quebrado e guardar o outro. Mas mal caiu. E elas já querendo comer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, eu dei comida pra elas. Olha aí, ó. Enchi ali, ó. Não deu pra encher porque elas queriam derramar. Derramou aqui, ó. Derramou aqui. Depois eu tenho que varrer aqui pra lá. Né? E é isso, né, gente? Eu acho que aquela hora que caiu o ovo e quebrou, elas achavam que era milho. Por isso que elas queriam comer. Deus o livre se ela se acostuma a comer o ovo. Aí sim. Aí eu tenho galinha só de brinquedo. Mas tá bom. Aí a água já tem ali. A água ainda tem ali, ó. Depois, outra hora, eu troco. Mas agora já tem, ainda tem. Aí lá tá bom aí. Tá? Fiquem aí com a comida de vocês. Gente, já guardei o ovo. Uns ovos, né? Sobrou dois, um quebrou. E agora eu vou colocar a roupa lá no varal, lá na frente, lá. Que eu coloquei aquela hora... Na seguida que eu cheguei de lá do dentista, eu coloquei roupa pra lavar, né, gente? E agora eu tava lembrando de lá. Deixei dentro da máquina. Aí eu vou pegar, né, gente? Vou estender lá na frente, lá que lá na frente seca rápido. Gente, agora eu já tô aqui, gente. Já tô preparada pra sair. Vou lá na loja pagar uma conta. E vou ver se eu compro ração pras galinhas ali na pecuária. E é isso, né, gente? Vou dar uma saída. Então tá. Saí, depois eu fecho. Aí eu vou... Vou lá, né, gente? Então tô indo lá. Pronto, gente. Vamos lá. Tchau. 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 Paramos aqui, gente. Daqui a gente vai lá na loja caminhando, porque é bem pertinho. Tchau. Tchau. a gente vim pagar uma conta mas ó eu vou comprar umas coisinhas e é isso lá no caixa agora a gente pronto gente já fiz as minhas compras já paguei que eu devia e fiquei devendo né a isso que tem que ficar devendo que é brabo né gente mas fazer o que a gente quer as coisas tem que comprar né tem que ficar devendo igual agora nós de ida pra casa não chegar na pecuária eu tenho que comprar ração ação para as galinhas porque milho elas têm ração é isso pronto vou lá comprar então tu vai comigo vai esperar o que eu tô falando vou comprar a ração de postura tanto me espera aí então em seguida eu vou abrir já fiz minhas compras gente aqui que tá a ração de postura então agora nós vamos para casa o paulinho ali vai agora ali na padaria e comprar uns pão para nós tomar café e aí sim aí a gente vai para casa tá esfriando gente tá esfriando o arzinho tá ficando gelado eu esqueço eu tenho que olhar para a câmera eu olho sempre para o celular não consigo ficar pra câmera ai ai mas acho que isso acontece com todos e lá tá o paulinho lá dentro da padaria esperando ser atendido gente faz pouco que parou a dor no meu dente a bala colocou a dentista colocou colocou um remédio dentro do meu dente né e o meu dente forçou né colocou ela enfiou para lá para dentro do meu dente e disse assim vai doer vai doer mas depois vai passar mas ó ficou ficou um tempão me doendo e doendo e doendo mas graças a deus agora não agora tá aliviou né gente mas eu não consigo colocar nada aqui eu não posso comer nada que com esse lado aqui senão machuca né aperta aquele algodão que ela botou lá dentro ela colocou ela enfiou lá para dentro do meu dente um algodão com remédio né e disse assim daqui 10 dias volta aqui então eu tenho que ficar com esse algodão aqui enfiado no meu dente até né passar os 10 dias então eu não posso eu não posso comer nada com esse lado aqui se eu comer alguma coisa com esse lado força e eu cheguei a estrela de tanta dor na gente mas eu tô sempre sentindo passou a dor forte mas eu tô sempre sentindo dente mas eu preciso tirar esse dente né gente eu não sei se eu vou tirar ele porque ela disse bem assim pra mim olha assim olha depois daqui 10 dias volta aqui vão ver se eu vou tirar teu dente eu não se eu vou ter encaminhar para tirar teu dente lá em bagé né ou eu vou preencher eu não sei o que ela quer dizer com preencheu meu dente mas se deus quiser vai dar para preencher e não precisar tirar vai ser bom mas vamos ver né gente vamos ver a unida voltando é o elto chegou ali ó voltando bem quando a gente está voltando para vai voltar para casa ele tá voltando também pronto comprou o pão comprimos um pão para tomar um café legal que bom e o elto chegou a então agora sim vamos embora para casa tomar café ok Vamos lá. Chegamos! Graças a Deus, chegamos em casa, gente. Agora eu vou recolher minhas roupas, né, gente? Que já deve estar seca. E tomar o meu café. Cheguei com a ração, já vou dar ração pra elas. Pronto, agora sim eu vou recolher minhas roupas, né, gente? Ai, só dá reflexo. Gente, já tô aqui, já recolhi minhas roupas, né, já guardei. Agora nós estamos aqui, ó, eu, o Elton e o Paulinho tomando café, ó. Tomando nosso cafezinho da tarde, né, amor? Ó, e é isso, né, gente? Ó, quem gostar do vídeo, curta, compartilha, se inscreve no meu canal, você que mais se inscreve, gente. Que Deus abençoe você, que você tenha um fim de tarde e uma noite abençoada, ó. Tchau, gente. Beijos! Tchau, 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 tchau.